E o tocha, e o tocha, e o tocha Tá pesadão Para, 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 tudo para e paralisou Agora pode continuar, vai Ebolou, 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 ebolou Os malandro viajou, ebolou, 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 ebolou Eu acho que as críticas que me fez correr mais atrás e mais além, né? Porque nada é fácil, então a gente tem que ter críticas Para lá na frente a gente ter alguma coisa para contar, como eu estou contando aqui Então o movimento, ele realmente foi muito discriminado Eu não sei se por vir da periferia ou pelo nome brega funk, né? Que vários lugares que eu passei sul, o brega em si é muito discriminado Então hoje eu não sei se o movimento que eu canto realmente se chama brega funk Porque ele tem muita coisa, muita coisa de música Tipo rap, trap, ele tem o ragaton, ele tem tipo swingueira, ele tem bregadeira Então é uma mistura que hoje eu posso dizer que o meu movimento, nosso movimento Ele é música, eu posso considerar como música Ano passado foi legal, mas só que como você disse, a gente não pegou Eu mesmo não peguei nenhum polo Tipo a música não batia aí nos polos oficiais Então esse ano estamos chegando forte, aí firme, né? Gente da lotada, então agora deixou o pesado Eu creio que é o primeiro ano e o primeiro MC a se apresentar no polo oficial de Recife, da prefeitura, né? É o Recbeat Eu acho que vamos chegar lá pesado Então a galera aguarda aí o show Muito bom Vamos mandar assim, ó Essa mina é louca demais Mexicamente de qualquer rapaz Essa mina sabe ser doce Vai, vai Eu desço, 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 desço Enlouqueço Desço, 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 desço Eu desço, 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 desço Estamos juntos É nóis Todo mundo tá ligado Valeu Obrigado.